Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno nas baterias de questões aqui da Banca FCC, artigo 7º da CF88 e vamos para a bateria de número 3, tratando aí dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então vamos lá, questão de número 1, Procuradoria Geral do Mato Grosso, técnico administrativo FCC 2016, o trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal, que estabelece a idade inicial e as condições em que é permitido trabalhar no Brasil, artigo 7º, inciso 33, o dispositivo constitucional estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de, letra A, 16 anos e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12. Gente, menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, então qual que é a resposta, professor? Não é a letra A, não é a letra B, é justamente a letra C, ó, 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade, ó, mais uma vez o clássico, né? Artigo 7º, inciso 33 da CF88, é só lembrar, ó, menor não trabalha de noite, menor não trabalha em atividade local perigoso, menor não trabalha em atividade local insalubre, implicitamente, tá? Também não pode ter penosidade. E quando que eu posso ter o trabalho do menor, professor? Ora, a partir dos 16, a não ser que seja na condição de aprendiz, que aí é a partir dos 14 anos de idade, tranquilo? Então, ó, sempre estudar o artigo 7º, inciso 33, sempre foi e sempre vai ser uma questão de prova, seja no direito constitucional, seja no direito do trabalho, beleza? Então, ó, pra gente finalizar aqui, questão de número 1, resposta letra C. No nosso próximo vídeo, a questão de número 2, ó, já vou até posicionar ela aqui pra já resolver com vocês, mas no nosso próximo link, no nosso próximo vídeo, tratando dessa bateria de questões da Banca FCC. Obrigado e até o nosso próximo encontro.